Um dia o mundo se fechou Os palcos na escuridão A tristeza se instalou Renou então a solidão Vocês estão sempre aí Mesmo que eu não vos veja Quando me senti sozinho Foram a minha estrela Dei-vos o melhor de mim Dei-vos o melhor de mim Dei-vos o melhor de mim Mandaram força para seguir Amizade e carinho Os dias passava a cantar Era esse o meu caminho Vossas canções preferidas Relembrámos em noites sem fim E mesmo à distância dançámos Egoções e amores partilhámos Dei-vos o melhor de mim 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 Obrigado.